Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Estamos aqui com mais novo parceiro do programa do Feijão. Está entrando agora também na grade da nossa Lagoa TV, que é a Luana e Artes. Uma loja linda, cheia de lembrancinhas, com lembranças de tapes. Coisas que a gente pode dar, presentear para algum parente, pessoas que vêm visitar ou até mesmo guardar para nós. Além disso, também tem copos personalizados, camisas personalizadas. Olha, se eu começar a falar das coisas que tem aqui, vocês vão ver por si só nas imagens aí. É muita coisa, mas eles não são tapenses. Estou conversando aqui com um dos proprietários, a Luciane. Tudo bom, Luciane? Tudo bem. Luciane, te apresenta para o pessoal, até para ele conhecer um pouquinho, de onde é que veio a tua família e como é que está em tapes, há quanto tempo? Bom, nós fomos de Canoas. A gente veio para cá de férias, meu marido já ficou trabalhando, ele é professor no Patrício. E um ano depois eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava e tive que vir porque os filhos não aguentavam a saudade. Mas como a gente gosta muito de turistar, eu percebi que tapes não tinha lembrancinhas para a gente levar para as pessoas. Assim como eu viajo bastante, as pessoas também me visitam bastante. Então a gente achou a necessidade de criar alguma coisa com imagens da cidade que pudessem servir para os turistas. Lá em Canoas, você não lidava com isso? Foi aqui que começou a lidar? Artesanato sempre fez parte da minha vida, mas com lembrancinhas específicas de local, foi aqui. Foi aqui. Bom, tu tem duas meninas, né? São duas meninas. Uma de 24, já formada e tem uma moça de 15, né? Que fez 15 receitas e trabalha aqui contigo. Teu marido é professor aqui na cidade, né? Diz uma coisa, já se sente uma tapense, já mesmo com pouco tempo aqui? Sim, me sinto uma tapense. Já fez bastante amizade aqui. Bastante amizade. Bom, já que a gente está começando essa parceria, de cara já foi lançada uma promoção. A gente sabe que o pessoal aqui, ainda mais nessa época, agora a gente está para o verão, o pessoal ir para carnaval, festa, praia, aquela coisa toda, já tem promoção. Cadê o copo? É esse aqui, né? Tanto o copo quanto a caneca. Pode escolher, ó. Ou o copo ou a caneca. Personalizada, se quiser, ou se não, os prontos que já tem aqui. Compras acima de R$50,00. Isso, a partir de R$50,00 pode escolher ou o copo ou a caneca. Mas não é para sempre também isso daí, né? Tem validade, até porque com certeza os pedidos já vão vir grandes. Tem validade, vamos fazer o quê? Uma semaninha? Podemos estender até 20 de dezembro, né? 20 de dezembro, aí ó, está a palavra da dona, não é eu que estou dizendo. 20 de dezembro? Isso. Até 20 de dezembro, horário de funcionamento, muito bom lembrar. Segunda a sexta, não, de domingo a sexta, né? Segunda a sexta, das 9 às 13. Vai começar agora, porque eu sempre abro à tarde, mas horário de verão a gente vai dar uma intensificada na loja aberta. E das 15 às 19. E no domingo a gente abre no horário do Codebal. Ó, então ó, aberto no domingo. Muitas vezes a gente quer comprar uma lembrancinha, quer comprar um presente no dia do aniversário. A gente é assim, eu sou assim, esqueço dos presentes no dia do aniversário, as festinhas no domingo. Não acho um local aberto em Tapes. Aqui na Luane Arts, abre aos domingos, abre no mesmo horário de funcionamento do Codebal. O local, pra quem não conhece, pra se localizar melhor, é aqui na CIS Brasil, ao lado do Codebal, bem pertinho do centro, aqui ao lado do Codebal, né? Quase em frente à rodoviária aqui, Lojas Leps. Um local de fácil acesso. E o atendimento na hora que, se não achar a Luciane aqui, vai ter, como é que é o nome dela? Ana Júlia. A Ana Júlia, vai ter a Ana Júlia aqui pra atender. Também tem o Max aí também, que de vez em quando vem aqui. E tem mais um rapazinho, né? Isso, além das meninas, tem o Anael, que também fica aqui na loja. Um atendimento em família, Luane Arts, o mais novo empreendimento aí, relativo a lembrancinhas, a presentes, a tudo que seja personalizado. Tem de tudo aqui, olha só. Porta-retratos pequenininhos aqui, tem lápide de... Até foi engraçado que a gente tava gravando a matéria, chegou uma senhora aqui pra comprar uma lápide, aí vocês vão ver ela nas imagens, pra botar no cemitério. Isso aí também faz aqui, faz também aqui com a foto bonitinho. Tem de tudo, a gente não dá conta de dizer tudo que tem. E lembrando, aqui ó, pro Natal, ó. Deixa eu tirar aqui. Olha aí. Ó. Quer botar aqui a foto da filha, do filho, do marido, de quem for aí, da sogra, pra dar uma sorte? Quer botar aí no Natal aí, pra aproveitar, ó. Lembrando, 50 reais em compras, além disso já ganha uma caneca aí pra aproveitar o carnaval, pra aproveitar o verão aí que tá por aí, até o dia 20 de dezembro. 20 de dezembro. A gente tinha combinado uma semana aí, a mulher já enlouqueceu e botou pra 20 de dezembro. E tem o aval aí de todo mundo aí, 20 de dezembro. Pode escolher, ou a caneca ou o copo, né? Copo, isso mesmo. Então tá aí, Luane Arts. É aqui, Assis Brasil, número? 96. Número 96. A partir de agora, junto conosco no programa do Feijão. O que é 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 o que